Eu andei perto da trave, o cruzamento feito, jogou com o Sandro, passou, ficou vivo, olha o chute para o gol! Gol do Ceará! Diego Ivo! O zagueirão foi para o ataque! E o zagueiro geralmente não vai a passeio. Olha aí o cruzamento do Nicão, Sandro participou primeiro, e veio o Diego Ivo de perna esquerda, tocou na bola no canto do gol, fazendo o primeiro gol do jogo, um para o Ceará! Zero para a equipe do Vila Nova, Paulo César Noronha! Acompanha o Diego Bispo, cruzamento, deixou passar, Samuel Xavier! Gol do Ceará! Samuel Xavier, camisa 2! Fazendo a alegria do torcedor alvinegro, Nestaque Domingão! Magnóvis começou a jogada, soltou o Cunicão, veio o cruzamento, Bill deixou passar para o Samuel Xavier, completar para o fundo do gol! Sacudindo a rede do Vila Nova, 2 para o Ceará, 0 para o Vila Nova, PC! O Samuel fez o gol, mas tem que passar ali pertinho do Bill e agradecer a inteligência do centroavante do Ceará! Bateu o cabeça, defesa soprou com o Bill, dominou, tem a chance, bateu, fintou, vai fazer o golaço! Gol do Ceará! Bill, Bill, camisa 9! Numa bobeada da defesa do Vila Nova, o Bill fazendo o terceiro gol do jogo, olha só, a defesa bateu cabeça, deixou passar essa bola, e aí com o Bill próximo, ele não perdoa! Pegou a bola, ainda deu tempo de fintar, o zagueiro e o goleiro, passou, ela livre! Rolou com o Helder na grande área, bateu para o gol, bateu na travessora, olha o gol! Gol do Ceará! Ricardinho, camisa 8! Fazendo alegria do torcedor mais uma vez no estádio Domingão, Ricardinho estava no lugar certo, na hora exata, no chute do Helder, bateu na trave, sobrou nos pés, o Ricardinho se oferecendo, o Ricardinho mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do Vila Nova, fazendo o quarto gol do Ceará, fazendo goleada no jogo, 4 para o Ceará, 0 para o Vila!